Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabai Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Calma aí filhão, que caralho que ele me... Caralho, ele matou o Deus da guerra. Defesa do Animal Que foda, eu tô ageitando. Eu tô agasando. Caralho, você pone um porco, deu nengo. Caralho! 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 Puxa para a direita. Uh, pra caralho também. Olha lá, caralho, por que a porra não parou? Ah, eu tinha que subir o outro. Vai morrer já de novo, Kratos? Já vai morrer de novo, filha da puta? Pô, o Kratos é burrão. Ele não sabe fazer essas paradas. Porra. Caralho, cara, ele deu de novo, cara. Porra, vai tomar no cu. Porra, como é que tira essa merda, cara? É porque o Kratos, o Kratos é um cara que ele não teve a oportunidade de estudar. Ele é um cara ignorante, burro. É um salele. E ele quer que o moleque leve uma vida normal. Estude, entendeu? Eu faço uma faculdade. É, ele não quer que o moleque siga o mesmo caminho. Só tem uma palavra pra essa abertura. Nossa, mano. Que game incrível, mano. Bom, o jogo já tá do jeito que ele tem que vir, né? Mostrar legendas. O jogo não tem dublagem em português, né? Só tem de português de Portugal. Mas vamos lá, hein? Vamos ver o que o Kratos aprontou nessa jornada aí, né? O nosso herói analfabeto funcional. O Kratos é um cara que não sabe resolver as paradas na conversa, tá ligado? Ele parte pra briga. É o que chamariam hoje em dia de macho escroto, né? Vamos lá, hein, porra! Vamos ver o que o Kratos vai arrumar aqui nessa porra, mané. Normal. Já vai começar? Caralho, como é que eu bato, mané? Qual é o que pula? Qual é o que pula? Caralho... Mandei bem, hein? Foi fácil não, filho. Pô, mas o jogo já começa com ele nervoso, né, cara? Sem explicação. Esse cara não se acalma. Não, caralho, o maluco ainda não sabe conversar, não. Porque aí tu não sabe o que fazer. Quando ele ver um livro, ele fica logo com medo, filho. Caralho, eu caí, mané. Ah, tá, tem que segurar pra balançar. Ah, tem pulo duplo, Kratos. Agora que eu peguei. Agora ficou maneiro. Caralho, nesse aqui ele tá com ódio, né? O que que o Zeus fez pra ele? Foi... O Zeus devia falar assim, cara, foi você que matou sua própria família, filho. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele faz merda. É o típico Brutamonte, né? Faz merda, mata a família e quer botar culpa nos outros. Ah, R2 ele dá magia? Caralho. Sai daí, Kratos! Vai, cara. Vai, cara. Ah, tem que subir aqui. Vai que ele tá bolado. Vai que ele bolou, vai que ele bolou. Porra, Kratos! Aê, morreu, burro pra caralho, cara. Pô, eu achei o diálogo pobrão, mané. Você percebe que ele é um cara bronco, sabe? Porque não sabe conversar, burro. A Atena tá explicando pra ele. Atena, só matando Zeus, que pode zerar o game. Aê, Atena. Não, cara, não é assim. Você tem que ver o fogo do Olímpio, o Deucalião, da arca do Deucalião. Não, Atena. Precisamos arrancar a cabeça de Zeus. Caralho, filho. Assim você não vai chegar a lugar nenhum, Kratos. Caralho, esse pulo dele é uma pica, cara. A porra tem um delay do caralho pra ele abrir a asa. Olha lá. Puta que me pariu. Não é possível, cara. Tem alguma coisa estranha aqui no controle. Que isso, cara? Caralho, ele matou o Kratos, cara. Esse jogo da Sony tem essas porra de ficar apertando o botão na hora certa, que é uma foda. Olha lá. Olha lá, aparece ali. Mas qual é o botão, cara? Aparece assim. Bota pro lado e pro outro. Mas caralho, qual o R ou o L? Ah lá, não responde, cara. Caralho, não é possível. Puta que pariu, caralho. Não é possível, cara. Você não voa antes, cara. Se você voa. Caralho, é um animal. Porra, essa voada dele é uma foda, hein. Não, se for mais difícil que isso, ele também não faz. Os caras, quando fizeram o jogo, já sabiam, se não, esse plus aqui tem que ser uma porra assim. Porque se não, o Kratos, filho, ele não consegue resolver. Aí é só essa porra. Pega dali e bota ali, tá ligado? O cara não sabe nem ler. Porra, apertei, cara. Esses games da Sony que tem que apertar o botão na hora é uma foda, né, cara? Não consegue, né? Ele solta, cara. Pô, essa câmera é uma pica, cara. Câmera de jogo do passado. Ah lá. Caralho, esse pulo dele é muito escroto. Ué. Segura a parada, cara. Corrente de Ícaro. Pule na corrente de Ícaro. Segure X para voar pra cima. Caralho, onde está a corrente do Ícaros, cara? Corra, cara. Corrente de Ícaro e a fumaça? Não, cara. Deixa eu ser burro. Ué. Cara, o que eu tenho que fazer nessa porra? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Abre em cima do primeiro, cara. Cara, que esse merda não pode empurrar a porra pra cá, pra cima, cara? Cara, não sei, não faço ideia. Fala aí, fala aí, senão eu vou sair do jogo. Não dá, isso aqui não faz sentido. A corrente. Ah, o maluco falou ali, a corrente. Abre lá. Em cima do pirulito. O que é que tem o pirulito? Ah, isso abre a grade lá em cima. Porra, caralho, não vai chegar lá. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não dá pra tu ver a porra. Se tu pudesse girar o cenário, beleza, né? Aí você podia me chamar de burro. Ah, não podia matar ele, não? Ah, era pra matar mesmo, pirulito. Cara, mas o porra que eu percebo nos jogos de console É que parece que os caras fazem algumas coisas com má vontade. Tipo assim, Essa imagem aí. Caralho, arco de Apollo. Fonte, foda-se. Um desenho em baixa resolução. Não, não parece. Parece que os caras fazem no... Faz essa porra aqui, meu... Caralho, foda-se por que é o rei. Tem que bater nas patinhas, né? Pô, me deu-lhe uma, cara. Pô, ele não consegue acertar, cara. Ele é muito burro. Ah lá, ele não sabe pra onde ele tá batendo. Ele sai batendo. Sai, crentos! Caralho. Acerta a parada, filho. Mas eu não tenho dinheiro pra ocupar uma nota. Ah, apareceu. Agora eu tenho. Esse aqui, né? Pune imperiano, né? Agora eu tenho. Não tinha. Beleza. Ataque esmagador e ataque esmagador no ar. Não, cara. Você tocou, crento. Você é doido, cara. Caralho, ele toma umas decisões monocráticas. Não, não é fácil, não. Eu tenho que ficar pulando e dando aquele dash pra alcançar ele mais rápido. Pô, foda-se não dá pra tu encher o sangue, né, cara? Ah lá, às vezes vem um negocinho de sangue, mas é muito pouco. A fúria não adianta de nada, né? Sai, crentos! Ai, caralho. É pra eu ir lá na frente bater nele? Ah, cara. Ah, cara. Porra, cara. Eu dei a fúria pra você fazer isso, crentos? Venci. Ai, caralho. Voltou. Que dedo assusta. Porra, tomou dois, cara. Caralho, crentos. Meu Deus! Ele bateu no gelinho. Deus da guerra. Tomou dano. Caralho! Não, mas dá pra encher o sangue de algum jeito ou não? Tem algum jeito de dar pra encher o sangue ou não? Tá, né? Ele não defende essa porra, né? Caralho, crentos. Qual o teu problema em conseguir acertar a pata do cara? Eu não consigo entender porque ele erra tanto, cara. Ele não sabe o que ele tem que fazer. A gente sabe, mas ele não sabe. Caralho, ele é uma deficiência monstra que esse crentos tem, cara. Porra, ele é muito burro, cara. Ele não consegue escapar. Tu aperta a porra. Ele não rola pra onde tem que rolar. Caralho, agora tu vai voar, crentos. Por que que você deu esse pulo, cara? Por que que ele deu esse pulo? Por que que ele fez isso? Caralho, cara. O que é isso?